Oi gente linda, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Bebozinha Essa é a continuação do vídeo anterior Parte 2, aqui da Tubarão Atacadão de Caxias Vem comigo Esses utensílios de cozinha, tá R$12,95 Tem esses tapetes, R$3,95 Esses corpinhos Esse aqui, tá R$9,95 Tem esses capetes aqui, R$39,95 Bem-vindos E esses daqui, R$19,95 Tem esse aqui também, olha Ele tá R$29,95, olha Tem esses daqui de sala também, olha R$60,00, de R$1,40 por um Aí tem ele assim, tem ele liso E ali, olha, tem uns nós Não dá pra aproximar muito Porque tem uma escada aqui É, mas aí dá pra ver Eu vou ver o preto, R$29,95 Aquela almofada de nozinho São essas cores aí que tem Olha, tem esses sofás Esse aqui tá R$1,999 É um sofá de canto, né Tem aquele ali, olha que lindo esse R$2,599 Ele é retrátil Bem macio De R$2,30 Por R$2,90 Esse é o retrátil de boa E tem todas essas cores aí Muito lindo Olha esse marinho Esse marrom aqui, ele é tipo Corino Tá R$2,299 É retrátil também Olha que lindo que tá essa cor Esse verde musgo Esse tá R$2,099 É um conjunto de dois E três lugares Olha esse detalhe dos pés Parece um friso de madeira Olha que gracinha esses ganchos Tá R$9,95 Seja grato Muito lindinho Tem vários dizeres aqui Vamos ver esse aqui Bem-vindo ao nosso lar E ele tem um gancho E tem outros Bem-vindo Amor Leve amor por onde for Tem vários aqui R$9,95 cada um Aí tem esse aqui Felicidade de estar com você Tem um Pra você prender recados Tem essa plaquinha Aqui tem café quentinho Coisas boas Acontecem por aqui Esse aqui dá sem o preço Vou ver e te falo pra vocês Tá ali em cima R$8,95 cada plaquinha dessa Felicidade de mora aqui Tem vários Ah, gostei dessa aqui, gente Deixa eu compartilhar com vocês A vida é uma jornada Aproveite bem a estrada É isso aí, né? A gente tem que ir vivendo E aproveitando Não esperar um momento, né? Pra aproveitar lá Aproveitando que vai se vivendo Atenção Estamos em bravo Pra frente Olha que caro Estamos em bravo Tem essas plaquinhas aqui De lar doce lá R$16,95 Olha que graça é essa Tem vários aqui Muito lindos Lar doce lá Café Tem de bem-vindo Tem vários dizeres aqui Tem também essas casinhas Olha que graça Uma plantinha Pra você pendurar as chaves, né? Tem esse porta-recado R$12,95 Tem os enfeites aqui De MDF Pregado R$14,95 Que é esse aqui, tá vendo? A semaninha Tava desfocado Mas é a semana, tá vendo? R$14,95 Tem a lista de compras R$16,95 R$15,95 Tem essas plaquinhas também Olha, amor Love, amor, amores Tem gratidão Agradecer a África De atrair coisas boas Família Onde começa a vida E o amor nunca acaba Tem vários dizeres aqui Esse está R$16,95 Olha em cima o preço Aqui tem umas capas de almofada R$11,95 Olha que lindo Esse aqui Cinza também Tem várias cores Aqui, tá vendo? Essa verde Manta de sofá Olha que linda essa, gente Achei muito bonita Essa verde Ela é bem rústica, né? R$1,40 Por R$1,40 Tá R$39,95 Tem ela assim Toda branquinha Na verdade Ela é branca É cru, né? Esse tecido Tem também Esses cachotinhos Aqui, ó R$11,95 Esse aqui Tá R$15,75 Tem essas malas Aqui R$89,95 Tecido Ó Tem um zíper Com rodinha Com rodinha Tem essas bolsas Aqui também Que é mala, né? Olha o pezinho R$99,95 Tem essas bolsas De R$49,95 R$9,95 Essa tem rodinha O zaral de chão Aqui Dá R$54,95 Olha Esse espelho Tá R$29,95 Tem uns aqui De R$9,95 Ó R$9,95 Várias cores Várias cores Várias cores E tem esse aqui Esse branco De R$24,95 Esse aqui, ó Olha Aqui tem essa bandejinha espelhada Tá R$19,95 E aí tem ela redonda Tá R$24,95 Olha que gracinha Tem esse porta-joia aqui de folha R$13,95 Olha Dourada, prateada Rose gold E tem esse outro modelo de folha aqui também Olha que linda R$13,95 Cada um Tem também esses cachepó aqui, ó R$14,95 Tem esse vasinho aqui, ó R$7,95 Ele é de vidro Como se fosse Pegou o cimento e passou Ele é meio áspero, mas é vidro Tem essas cores R$7,95 R$6,95 R$5,95 E esses de R$9,95 Esses são de cimento Lindo, né? E esse maior aqui, ó Olha o perfil R$14,95 Olha Esse pote aqui Tá R$19,95 Olha que lindo, meninas Lindo, né? Esses vasinhos R$14,95 Agora esse arranjo aqui, ó Esse É um suporte pra arranjo Ele é todo em metal Olha que lindinho Vem a casinha dos passarinhos Passarinhos E aqui pra você colocar o arranjo Tá R$74,95 Tem umas lindezas aqui R$11,95 Porta joia E olha esses vasos Tá R$9,95 Gente Olha que lindo Tem essas cores Verde, né? E o rosinha E tem esse também Tá o mesmo preço R$9,95 cada um Os passarinhos R$4,95 E esses maiores R$8,95 Aqui também tem mais placas Decorativas R$7,95 Olha Paris Sempre linda Aqui, olha Tem um corredor de relógios De todos os preços De tamanhos Tem esse pequenininho De R$4,75 De R$9,95 Aí tem de R$2,95 E por aí vai Muitos relógios Olha esse Que parece uma madeira Lindo, né? R$39,95 Esse aqui tá R$12,00 R$30,00 De maiores aqui Aqui tá R$39,95 Olha que lindos Esses coloridos Tem esse dourado Que tá muito lindo R$49,95 Tem ele assim Verdinho Tem ele assim Rosinha Esse aqui tá R$25,00 R$30,00 R$25,00 Esse Rosé Gold Também tá bonitinho Tem esse calendário aqui Temperatura e relógio digital Tá R$39,95 É um relógio digital De parede Que vê a temperatura O calendário E tem alarme também Aí aqui tem esse relógio Olha Bem diferente, né? Ele tem uma moldura Bem diferente Tá R$39,99 Olha E tem esse aqui Que é novidade Tá vendo? Ele tá R$44,95 Ele tem uma cordinha Tá vendo? Pra pendurar Ele pendura na cordinha Uma gracinha Esse eu achei bem diferente Tem também esse quadro Pra planejamento semanal R$14,95 Pra você planejar Aí sua semana Tem também muitos quadros Fé, Cafuné e Café R$35,00 Tem vários aqui Vários preços Tem esses aqui Olha De R$23,00 Aqueles ali De R$25,00 Tem uns menores aqui De R$10,00 Muitos Muitos quadros Esse corredor todinho Que é quadro E porta-retrado Olha Aqui tem essas placas Decorativas R$7,95 Olha essa Que graça Loze Café Depois do Café Me Expresso Tem vários aqui Que vocês podem fazer Combinações Na parede Tem esse varal De chão aqui Da Maximor R$39,95 Tá mais barato Do que eu mostrei Anteriormente Suporta até R$14,00 Olha Aqui tem vários Organizadores De R$9,95 R$17,95 Com tampa Sem Tem vários aqui Esse sexto de roupa Lindo aqui Tá R$39,95 Tem esse rosinha Tem esse cinza Sexto de roupa R$49,95 Esse aqui R$44,95 Esse quadradinho R$39,95 Tem lixeira De R$25,00 R$32,95 O balde Da São Remo Tá R$19,95 Esse camão São Remo Tá R$29,95 Olha São Remo É um plástico Bom Né Um material Bom Aí tem ela Assim Rosinha E tem verdinha Olha Tem essas caixas Aqui pra você Organizar sapato Gente R$19,95 Tem essa menor Aqui R$14,95 E tem uma menorzinha Que dá pra organizar Sapato de criança R$9,95 Várias caixas Organizadoras Com tampa R$25,00 R$24,95 Olha essa Olha essa Que gracinha Tem assim também Do uniforme Tem vários aqui Gente Muitas caixas Organizadoras E muitos preços Também R$35,00 R$25,00 Por aí vai Olha tem aqui também Esse organizador Multiuso R$19,95 Pra você encaixar Na prateleira Olha No armário Dá pra guardar Várias coisas E tem ele Pretinho também Olha Esse era amado Preto né Que tá fazendo um sucesso Roubando aí O lugar do Rose Gold Tá muito lindo Né E tem esse aqui Ó Que tá R$7,00 Não É pro shampoo R$7,95 É esse aqui Ó É um suporte Pra shampoo Aqui tem esse moto Da Flash Limpe Tá R$7,95 Que é esse aqui Ó Esse modelo Tem também Esse cabideiro Aqui Olha Que tá R$39,99 R$9,95 É um cabideiro É um cabideiro Mancebo Olha Aqui tem essa Garrafa isotérmica É R$24,95 Pra 2 litros E meio Aí tem essas cores Aqui Essa tigela De milamina Tá R$9,95 Aí tem essas outras Aqui ó De R$7,95 Aqui tem vários Tamanhos E modelos Essa aqui ó Tá R$17,95 Essa redonda Tá R$9,95 E R$17,95 Essa maior Essa de peixinho Tá R$12,95 Que graça né Essas aqui em cima Ó R$8,95 R$6,95 Essa menorzinha Esse material É milamina Vocês me pediram Pra ver Tem também Essas canecas Gente Que dá pra tomar Sopa Tamanho Jumbo R$7,95 E também tem Essas aqui ó Normal É R$8,95 Tem essas cores Lindas Olha essa amarela Rosinha Todas são muito lindas Os balls lindos Tem aqui várias cores Esses estão R$8,85 E esses aqui R$5,95 Tem esse conjunto Tem esse conjunto aqui ó De porta-amore Betisco R$12,95 Que gracinha Esses botes Estão lindos Olha tem também Esse baú É R$69,95 Tá vendo? É um baú Essas estampas Novidade também São essas cadeiras Gente Olha aqui Tá R$199,95 É a cadeira Polmeia Vê que ela tem Uns divãozinhos Parece mesmo Uma polmeia Aí tem ela assim Branquinha Amarela Linda Tem vermelha E pretinha A preta tá lá No finalzinho Ai que bom Parou a música Que alívio Nem a música Nem o locutor E aí Tem essas banquetas Aqui também Vamos ver o preço É uma banqueta alta R$299,95 E aí são essas cores Preto, vermelho, amarelo E branco Tem também Essa cadeira alta Aqui R$299,95 Essas mesmas cores E antes de encerrar Meninas Quero agradecer A vocês que ficaram Comigo até aqui Durante todo esse ano Um ano bem difícil Mas passamos juntos Eu desejo um feliz ano novo A todos Por aqui eu encerro O vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado De tudo que nós vimos Por aqui Eu acredito que Será o último vídeo do ano Quero dizer para todos Os meus seguidores Lindos e lindas Que foi muito bom Passar esse ano Com vocês E vão me seguindo Beijo gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau